E nós estamos na Semana Santa aqui, nas terras do avô do Oxervaldo, esse aqui que é o avô do Oxervaldo. Como é o nome do senhor? Salustiano. Seu Salustiano. Salustiano, o senhor disse que criou os filhos tudinho aqui, foi? Foi sim. O senhor é feliz, seu Salustiano? Graças a Deus, o senhor tem esclarecido por Deus. Quantos anos o senhor tem? 87 anos. 87 anos. Quantos filhos, seu Salustiano? 10 filhos, 5 anos e 5 mulheres. O senhor não tem televisão em casa não, seu Salustiano? Tente, senhor. Hein? Tem. Tem. Agora, seu Salustiano, como é aquele negócio? Era o dia na enxada e como é que é o negócio? Não sei não. Hein? Não sei não. Era o dia na enxada e a noite na coitada, como é? Não. Era o dia na agricultura e de noite na criatura. Mas, seu Salustiano, conta a história aí, como é que foi o negócio aqui no terreno. Eu cerquei meu vagadiço e eu pontei toda a semente. Eu espero com Deus na frente que eu não perca o meu serviço. Abandonei todo o vício, só não da bebedeira. Que ainda mesmo que eu vá para a feira, o meu sentido está cá. Somente para plantar milho, melão e macaxeiro e as coisas que eu precisar. Quer mais outra? Mais outra? Vou contar outra. Vou contar para vocês um caso que aconteceu na Bahia. O padre Antônio Pinto há anos vivia pedindo por devoção. A Nossa Senhora das Graças confia no seu coração. Que lhe desse um bom sagrado, para ele tirar do pecado o povo dessa nação. Um dia o padre sonhou que a santaria aparecia. Na ocasião da missa, amanhã de um belo dia. Com as mãos cheias de graça, por essa forma dizia. Padre Antônio Pinto, teu pedido eu vou te fazer. O que tu fizesse na terra, outro não é de fazer. Eu te darei o poder, as graças para curar. Proteja a pessoa que chegar nesse lugar. No mundo sois uma luz, tu tem o dono de Jesus e eu vou te auxiliar. Padre se despertou às quatro da madrugada, pegou o rosário e beija. E seguiu para a igreja, calado sem dizer nada. Quando ele foi chegando, viu um bonito clarão. A igreja estava aberta e ele prestou atenção. Naquela bonita hora, ele avistou Nossa Senhora como um brilho sonhentão. Por meia hora depois, o São Cristão ali chegou. A igreja estava aberta e ele logo se fechou. Botou as mãos sobre o cinto e disse Padre Antônio Pinto, que hoje aqui chegou. Nossa Senhora das Graças, eu estou aqui para fazer todo o pedido seu. Desse dia e até hoje, o Padre tem curado. Muitas pessoas doentes, dos médicos desenganados. Pessoas ricas e nobres, balejadas, cegue-pobres, chegaria de todo o estado. Vem gente do Amazônia, Maranhão e do Pará. Do São Paulo, do Rio de Janeiro, da Paraíba e do Ceará. Vem até do estrangeiro receber as curas lá. O doente chega ali, fica saltando de alegria. Quando avista Nossa Senhora, a Padre é da freguesia. E o padre bem paciente diz ali para o doente. Bendita religião! Opa!